Oi gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje, como vocês já verem no título, vai ser uma faxina geral de final de ano da minha penteadeira, porque assim, ela tá uma bagunça e eu me arrumei pro Natal e eu não arrumei nada dela, sem contar que as gavetas também estão precisando de uma arrumação. Então, vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer essa limpeza geral na casa inteira, mas eu só vou mostrar a penteadeira. Então, vou virar aqui e vou mostrar pra vocês como é que ela tá. E ela se encontra nesse estado, ó. Tá uma bagunça. Aqui também tem coisa, mas enfim, ó. Tá bem bagunçada. As gavetas. Ó. Essa aqui acho que é a mais bagunçada de todas. Essa aqui não tá tão bagunçada, mas eu tenho que passar um paninho, sabe? Essa aqui também não tá tão bagunçada, tem mais do que limpar, que faz tempinho que eu não limpo. Mas enfim, ó. Vamos limpar, né? Tudinho. Fazer realmente uma faixa enorme aqui nessa penteadeira. Coloquei aqui na minha cama essa toalha aqui, porque eu vou botar todas as maquiagens aqui em cima, então pra não sujar minha cama, eu vou colocar todas em cima dessa toalha. Pra não ficar muita bagunça, eu vou tirar gaveta por gaveta das coisas. Vou colocar aqui, vou arrumar. Aí aqui tem as coisas que estavam no necessário, que depois eu vou colocando nas gavetas que for, que vai essas coisas aqui. Então, eu vou colocar aqui. Primeira gaveta, já tá tudo ok, tudo organizadinho, ó. E bora pra próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal.